Então é interessante quando a gente se depara com um ponto positivo, com algo bom, né? Por exemplo, essa audiência a gente provavelmente não conseguiria realizar, pelo menos não a curto prazo, então a internet foi um ponto positivo, favoreceu o acontecimento, a realização dessa audiência, eu achei isso muito interessante. Eu acho sim que foi uma boa coisa e eu acho que veio pra ficar, como eu disse, eu espero que fique, porque facilita a vida de todo mundo, tanto do advogado, das partes, e todos os envolvidos. Devido à distância também, que eu moro no exterior, é muito bom, né? Do senhor como parte, está aprovada. Com isso, só quem ganha o jurisdicionado, que vai ter uma resposta mais rápida da sua demanda. Homenageando assim, economia processual, celeridade processual, evitando, por exemplo, que tenhamos que aguardar que a parte retorne aqui pra comarca, ou mesmo a necessidade de expedição de uma missiva, que pode tardar muito o desvinde processual. E aí E aí E aí E aí E aí